Música Uma série de boatos provocou uma corrida Porque beneficiários do Rola Família Não conseguiram aguardar a sua vez de receber esse grande benefício Houve quebra-quedas Música Eu já comi a mãe, eu já comi a irmã, eu já comi a filha A minha rola é uma rola família A minha rola é uma rola família Rola família, rola família, rola família Como levou seu cadastro pra você ficar tranquila A minha rola A minha rola é uma rola família Eu já comi tua cunhada, tua prima e tua tia A minha rola é uma rola família A minha rola é uma rola família Esse é o plano do quebra-te, não é o plano da Dilma A minha rola é uma rola família Se você também quiser mulher, tu pode entrar na fila A minha rola é uma rola família Quem disse que o MC Quebrate não é um homem de família Uma série de boatos provocou uma corrida Porque beneficiários do rola família Não conseguiram aguardar a sua vez de receber esse grande benefício Houve quebra-quedas Música Eu já comi a mãe Eu já comi a irmã Eu já comi a filha A minha rola é uma rola família A minha rola é uma rola família Rola família, rola família, rola família Como levou seu cadastro pra você ficar tranquila A minha rola A minha rola é uma rola família Eu já comi tua cunhada, tua prima e tua tia A minha rola é uma rola família A minha rola é uma rola família Esse é o plano do quebra-te, não é o plano da Dilma A minha rola é uma rola família Se você também quiser mulher, tu pode entrar na fila A minha rola é uma rola família Quem disse que o MC Quebrate não é um homem de família A minha rola 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 família Obrigado.